O CI realizou um mutirão para agilizar a avaliação de pacientes que aguardavam na fila de regulação atendimento. Muitos desses pacientes aguardavam há bastante tempo uma vaga. Um momento como esse que nós convocamos os pacientes, tanto nós temos o objetivo de avaliar os objetivos terapêuticos atuais para iniciar o processo de reabilitação ou iniciar mais uma atividade nesse processo, mas também é um momento em que nós convocamos o paciente para que os profissionais possam fazer orientações específicas que vão otimizar o seu processo de reabilitação na instituição. Esta paciente aguardava há um ano uma vaga para atendimento e comemorou a oportunidade. Eu estava na fila, chegou minha vez, agora é aproveitar para sair daqui. E sei que a gente consegue só quando, só sai daqui mesmo quando os profissionais verem que a gente já está melhor. E estou confiante que vai dar tudo certo. Ao todo foram 41 profissionais envolvidos nesta ação de avaliação nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, fonaudiologia e musicoterapia. Alguns desses pacientes atendidos no mutirão já estavam em tratamento e passavam pela etapa de avaliação. É o caso da dona de Silmar, que sofreu um AVC e teve parte dos movimentos paralisados. Para a gente ter sido excelente, a gente lutou e conseguimos uma vaga e hoje estamos gratas por estar aqui. Porque abaixo de Deus aqui é o melhor lugar, a gente foi bem recebido e estamos sendo bem recebidos através dos profissionais que tem aqui. A gente está vendo um retorno bom nela, coisas que ela não caminhava, hoje ela já caminha e estamos gratas. Tem algumas, aparelho que ela ganhou como próteres, aparelho auditivo e vai ganhar cadeira e para a gente está sendo bom. Nós temos uma quantidade que é exigida, uma quantidade mínima de atendimento aqui no nosso centro. E essa quantidade nós temos atendido a quantidade. Os pacientes, eles são convocados assim que surge essa vaga e eles permanecem aqui o tempo necessário para o processo de reabilitação. Nós só podemos dar alta para esse paciente quando ele atingiu os seus objetivos. Se nós temos fila, essa fila é regulada pelo gestor SUS, pela regulação do SUS. Então, quando o paciente entra nessa fila, ele aguarda o tempo que a regulação encaminha ele para o CI. Chegando aqui, ele é avaliado por uma equipe multidisciplinar, realizado um projeto terapêutico singular e ele inicia essas terapias, permanecendo o tempo necessário que for para atingir os seus objetivos. O CI faz atendimento através do Sistema Único de Saúde e a gratuita população. Para ter acesso aos serviços de reabilitação física, intelectual, auditiva e pós-COVID, é necessário passar por uma unidade de saúde do município, passar por uma avaliação e ser encaminhado através da central de regulação. Legenda Adriana Zanotto